Onde você estava há 30 anos quando esta moeda foi lançada? Quem não tinha nascido não precisa responder, é claro. Eu, por exemplo, estava brincando de boneca. Contem aí no chat, eu quero acompanhar a nós por aqui, o que vocês estavam fazendo em 1º de julho de 1994, quando esta moeda mudou tudo, tudo mesmo neste país. Enquanto isso, nós vamos contar onde vocês estão, ou melhor, onde todos nós estamos às vésperas do 1º de julho de 2024. Segue um spoiler, estamos numa cilada. Conta aí, Fioza. Quis o destino que no aniversário de 30 anos do Plano Real, ou mais precisamente, 13 dias antes, o legado da estabilidade monetária sofresse um atentado. É isso aí, pessoal. Ficou curioso, assim como eu, para saber. O que está acontecendo com a nossa moeda? E o que pode acontecer com o Brasil depois dessa notícia? Já amassa aquele dedão no like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E não esqueça de deixar o seu comentário falando de onde vocês estão nos assistindo e também o que acharam desse vídeo. Vamos lá, juntos, ver o que Fioza tem a falar para nós o que pode acontecer com a nossa moeda, o Real Brasileiro, que estamos atrás até da Argentina, minha gente. A bagaça está doida. O atentado político. E a ironia desse destino, os autores do Plano são cúmplices do atentado. O que aconteceu nos 30 anos do Real foi um bombardeio contra o Guardião da Moeda, 13 dias antes do aniversário dela. O autor dos disparos alcançou a posição de tiro com o número 13. E os autores da estabilização dessa moeda apertaram o 13. A maioria deles o fez ostensivamente. Os que não foram ostensivos foram silenciosos sobre a verdade em conteste. A defesa efetiva da moeda estava justamente no adversário do 13. Todos eles sabiam disso. A não ser que suas mentes brilhantes tivessem prazo de validade. 30 anos? Silenciosa ou ostensivamente, deixaram de alertar o público para o óbvio. O 13 era o número de azar do Real. 13 dias antes do 30º aniversário, o mandatário do 13 atirou contra a autoridade monetária. Exatamente na véspera da decisão sobre a taxa de juros, uma das principais salvaguardas da moeda. O presidente do Banco Central foi alvo dos petardos do presidente da República e do seu partido. Foi acusado pelos franco-atiradores de tramar contra o Brasil. E os autores do Real? Vão bem, obrigado. Já a moeda que eles criaram, que atravessou três décadas sem sucumbir às múltiplas intempéries, agora tem um alvo nas costas. Vamos ver a quantos balaços o edifício da responsabilidade fiscal e monetária vai resistir, especialmente após a troca de guarda que está para acontecer. Dessa vez ficou de pé. Mas a proteção política, intelectual e moral ao real já era. Parabéns para vocês. Parabéns, amigos da onça, né? Que cilada. Nós vamos falar já já tudo sobre o cerco político do governo e do PT ao Banco Central nesta semana. Será que essa moedinha sobrevive ao fogo amigo? E se a gente fizer, aliás, um pinga-fogo aqui? Sabem o que é pinga-fogo? Era uma sessão de falas rápidas dos parlamentares no Congresso, atravessando vários assuntos quentes em pouco tempo. Como lá eles andam meio calados, a gente faz isso aqui agora. Que tal? Pinga-fogo até chegar no fogo aberto contra o real. Começando, então, pelo fogo lambendo o Pantanal. Vamos lá, produção. Joga a fogueira aí para a gente pular. Tá na tela. Não se abaixam juros com canetadas monocráticas. Não, não é isso não. Ah, não é exatamente. Esse daí é o Fala Leitor, não é? É um dos... Agora está na tela certinho. Pantanal em chamas. Recorde de área queimada expõe falta de política para enfrentar mudança do clima. Está aí esse destaque. Posso dar boa noite também para a Nívia acalmar. Oi, Nívia, será que o Pantanal está sabendo as queimadas que têm eleições este ano? Porque o assunto é totalmente político, né? Agora sim. Agora eu posso dar o boa noite aqui para os meus colegas. Eles estavam muito ocupados, né? Jogando, como vocês viram aí, a moedinha de um real. Bom, Drif, Usa, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu estou sentindo uma falta da musiquinha para o Pantanal. A musiquinha para a Amazônia foi feita, né? Cadê a musiquinha para o Pantanal? Onde está Greta Thunberg? Onde está Leonardo DiCaprio? Mark Ruffalo? Cadê você? Estão sumidos, né? O que será que houve? Devem estar muito ocupados aí com as produções cinematográficas, né? Também estou sentindo aqui no Brasil da falta da cartinha. Vocês se lembram em 2020 da cartinha? Posso ler aqui para vocês? Vou dar uma lida. Olha só. Artistas assinam carta em defesa do Pantanal e criticam política ambiental de Bolsonaro. 29 de outubro de 2020. Acho que os artistas devem estar muito ocupados, né, Fiuza? É, sentir falta ali, né? Isso é o pinga-fogo, né? A gente vai tentar fazer... Eu ia tentar falar rápido, é uma coisa bem difícil, né? 30 segundos, Fiuza. 30 segundos, como diria Vitor Brown, né? Mas eu acho que o curioso é a embalagem da notícia, né? Nós assistimos aí, sempre que tem, e teve o Bolsonaro, mas houve outros, né, mandatários que estavam fora da cartilinha, aí vem sempre a notícia embalada com o vilão, né? Vem sempre ali o Nero, né? Isso é o Nero, né? Aquele que detesta a natureza, né? Aquele ser insensível, sem empatia com o verde, que quer transformar a Amazônia num estacionamento, né? E nessa notícia da Folha, a gente vê que, infelizmente, não tem. É o sujeito oculto, né? O Pantanal está em chamas e, mas como, aparentemente, a cartilha não manda criticar o atual mandatário, aí temos um sujeito oculto do incêndio, né? Inclusive... Falei rápido, falei rápido, né? Falou, falou super bem. Só para assinar aí o que você está falando... Obrigado, super obrigado. O primeiro parágrafo da matéria que diz... A saída de Jair Bolsonaro trouxe sensatez ao Ministério do Meio Ambiente. Contudo, apesar da mudança e de Luiz Inácio Lula da Silva se colocar no cenário global como liderança no setor, sua gestão ainda não apresentou resultados concretos e parece tratar dados científicos com desmazelo. Ué, pega a sensatez e joga lá para apagar o incêndio. Exatamente. Abafa o incêndio com a sensatez. Não importa o fogo, né, Fils? Importa ter sensatez. É isso que importa. Assim como o amor. Amor e sensatez. Eu acho que é o combo perfeito para a gente combater aí. Não pode ter umas brigadas de sensatez, né? Pega uns helicópteros, passa borrifando sensatez lá no Pantanal. E quem sabe, né? Extinção do fogo. A gente sabe o incêndio que eles querem provocar, não é? E será que esse assunto provavelmente também vai entrar aí nas disputas eleitorais, né? Vai ser pauta também da conversa entre os políticos, né? Quantas queimadas tiveram quando você estava no governo? Porque aqui no meu eu controlo a natureza muito melhor. O que importa é que há a sensatez. Partiu para a próxima? Pinga fogo. Pinga fogo tem que ser mais rápido. Vamos nessa. Acelera. Produção. Na tela o próximo. Prometemos, né, Fils? Aqui a gente cumpre. A próxima é essa aí. Olha que bacana. Ou é a pichação. É essa mesmo. Ambientalistas jogam tinta. E aí tem a foto em Stonehenge. Em protesto contra combustíveis fósseis. Tem até um vídeo também na matéria que dá para acompanhar. Uma pessoa desesperada tentando evitar que essas pessoas façam isso, né? Vandalizem essas estruturas históricas. Aí um outro destaque do mesmo assunto, esse da Revista Oeste, Grupo Ambientalista vandaliza sítio pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Os ativistas pulverizaram a estrutura com tinta laranja em spray. Ideia de girico é pouco, né? É, eu quero fazer uma comparação entre essas manchetes. Se o Binha puder colocar de novo as duas em sequência, olha lá. A primeira. Primeiro a da Folha, né? Ambientalistas jogam tinta. Agora a segunda, o Binha. Grupo Ambientalista vandaliza. Jogam tinta é simpático demais, né? Eles jogam tinta. Eles quase que fazem uma pintura, né? Não é o nome, queridos jornalistas da Folha, não é jogar tinta. Isso é um atentado contra um sítio pré-histórico. Isso é uma violência. Isso aí é um atentado violento. Ah, não, mas a tinta depois sai com a chuva. Ninguém está falando sobre isso. Está falando sobre você agredir um símbolo. E parece que, né, para alguns... Vocês vão ver aí na sequência desse pinga-fogo a demagogia atravessa de cabo a rabo, né? Então vocês vão ver que as palavrinhas vão se modificando, né? Jogam tinta. É uma coisa quase romântica, né? Porque eles têm uma causa. Porque, enfim, a gente vai falar disso também. É uma causa que está bastante oculta. Atrás desse ato que é violento. E, queridos, é o seguinte. Se vocês têm aí ainda uma pretensão de uma indumentária progressista, humanista e tal, vocês não podem sancionar violência. Vocês não podem sancionar agressões. Agressões a símbolos da história, da cultura. Como é esse sítio pré-histórico na Inglaterra. Então, o nome não é jogar tinta. Então, o nome é agredir, atentar, vandalizar, como disse a revista Oeste. O que achou, Anívia, da comparação das duas manchetes? Fica claro, né? Quando você olha com um olhar mais apurado. Inclusive, Idri, isso me lembrou muito. Fiuza falou bem. Isso me lembrou Envia Mísseis. Ah, bem lembrado. Não é isso? Ele lembrou muito as manchetes, dizendo Envia Mísseis. Não é bombardeia. Então, tentam sempre florear, né? Chamar de ativistas, manifestantes. Vândalos. Vândalos que justificaram o ato depois. Não, mas é uma tinta de amido de milho que vai ser dissolvida com a chuva. Gente, vocês acham que vão conseguir a simpatia do público? Que o público endosse o que vocês reivindicam? Fazendo dessa forma? Jogando sopa em obra de Van Gogh, como já aconteceu também. Vandalizando obras de arte. É assim que vocês querem apoio? É dessa forma? Muito menos vão conseguir algo com os mandatários. Que vocês querem que assine o tratado que vocês tanto desejam. Mas isso não vai acontecer. Muito pelo contrário. As pessoas ficam com mais raiva ainda e com menos vontade de se interar sobre a matéria ambiental. Isso cria um enorme preconceito na sociedade. Então, por favor, parem com isso, que isso está feio já. São esculturas históricas, às vezes obras de arte. Patrimônio da Unesco, inclusive, Stonehenge. Pois é. Acervos, né? E tentando chamar a atenção para uma causa de querer proteger algo. Fica completamente contraditório. O texto aí parece ser contra os combustíveis fósseis. Sim. E gás. Então, assim, é uma completa hipocrisia. Você imaginar que... Eles falam assim, até 2030. Tudo agora até 2030. Só que 2030 é depois de amanhã, porque já estamos em 24. Então, aquela ideia de projetar para 2030 um mundo assim assado. O mundo de 2030 já é mais ou menos o de hoje. Apesar de que a escalada de estupidez está realmente muito acelerada, né? Agora, você imaginar o mundo em 2030 sem combustíveis fósseis é uma hipocrisia, é uma ignorância, é uma impossibilidade. E todo o trabalho que tem sido feito de mitigar danos ambientais, e é um trabalho real ao longo das últimas décadas, vem esses... Há revistas aí, tipo o Greta Thunberg, que é, na verdade, instrumentalizada por esses que ficam criando, industrializando causas, supostamente causas progressistas, ambientalistas, etc. E vem dizer o seguinte, nada foi feito. Estamos numa tábula rasa. Como ousam ter maltratado o planeta, esgotado seus recursos, destruído tudo, sem absolutamente nenhuma racionalidade, sem nenhuma empatia pelo planeta em si, pela natureza. Isso é uma falsidade. Isso é uma completa falsidade. Eu, por acaso, por dever profissional, como repórter, acompanhei diversas iniciativas de legislação, de tecnologia, de transformação de processos industriais, para mitigar justamente danos ambientais da industrialização e da forma de vida humana. Então, além de ser uma agressão, uma violência, que essa imprensa fica tentando escamotear, fica tentando invernizar, a causa é uma causa esdrúxula. Não é uma grande causa ambientalista. É isso. Próximo assunto, esse você vai curtir bastante. Depressão Climática. Já ouviu falar? Olha lá, está na tela. Desespero, raiva e sensação de fracasso atingem cientistas climáticos diante da falta de ações efetivas. Especialistas se dizem exaustos diante de tragédias e pedem novas abordagens contra a inação. Nível, olha lá, tem até essa foto de destaque bastante impactante da cientista climática deprimida com o capuz no rosto. É uma foto dramática, não é, Adri? A gente ficou aqui até emocionado. Hoje em dia, tudo virou racismo climático, é fobia, tudo é acompanhado disso. Que drama, gente. Qualquer profissional tem dissabores no dia a dia por conta de ver algo que não se concretiza. O meu desejo como profissional não acontece, ele não ocorre. Então, quer dizer, agora já criaram um novo nome para causar um drama. São coisas que acontecem com qualquer profissional, com qualquer pessoa. Ah, eu não estou conseguindo um salário que desejo. Estou aflito por conta disso. Acontece. Estou me esforçando, não estou atingindo o meu objetivo. Acontece. Então, quer dizer que eles aí estão vivendo esse super drama. Porque não conseguem ver aquilo que eles projetam se concretizando. É muito complicado, gente. Hoje em dia, o mimimi, a frescura, ela está... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais um videozinho do... É outra coisa, né? Um programa aí que eu aprendi a gostar. Principalmente, cara, pelos comentários do Fiuza, né? São comentários bravos. Ele tem mais ou menos o estilo do Lacombe. Eu gosto muito também do Lacombe. Inclusive, hoje é dia dele postar, né? Então, a gente vai estar trazendo aí, se Deus quiser, um cortezinho do Lacombe. E pegando uma parte principal desse vídeo também. Para estar mostrando para vocês, né? Semana bem agitada, né? Semana agitada. Treta aí entre Paulo Figueiredo e o Guga. Os dois faziam o programa juntos, né? Então, o Guga era... Ele era o saco de pancada do Paulo Figueiredo no canal que eles trabalhavam, né? Olha que dava... Ao mesmo tempo que dava nojo, dava dó. Porque o bichinho era um saco de pancada dos caras da direita lá. E agora ele está indo passar vergonha grátis aí com os deputados, né? Tomou uma... Tomou uma esses dias até do Pablo Marçal, né? E, senhor Guga, aí tem o recado, né? O recado não. Meio que deu dez dias para o Xandarquistão ou responder, né? Os Estados Unidos deu dez dias para que ele responda aí o porquê das ações dele, né? Rapaz, já imaginou alguém dar dez dias para o poderoso chefão dar uma resposta? A gente nunca esperava que uma coisa dessa iria acontecer algum dia, né? Vamos ver se ele vai responder ou se vai ficar quietinho, vai fingir de conta que nada está acontecendo e esperar o que eu acredito que vai acontecer é os stakes sancionar o nosso país. Ah, mas aí vai ter outros países que vai querer fazer parceria, né? Que é a China. Esse pessoal aí provavelmente vai querer mais... Será que vai ser no nível, na mesma demanda? A oferta vai ser a mesma? Difícil, né? Muito difícil a oferta ser a mesma porque quando não tem concorrência, meus amigos Fica mais difícil. Se você tem concorrência e você tem três pessoas querendo comprar uma coisa ainda mais leva. Se você tem somente uma vai ter aquela barganha ali, né? Ah, dá mais uma quebrada aí tá muito caro, então vai sim prejudicar o Brasil em algum momento essa história aí. Depois de mandar prender Depois de mandar prender padres É... Dita Danica Estreita Laços com Talibãs Bomba de desembargador É suspeito de vender decisão para... Ah, isso aqui não me assusta, né? Isso aqui não me assusta Vender decisões para narcotraficantes Isso aqui assusta Se algum ganhoto vê isso aqui vai falar que é fake news Isso aqui não me assusta porque a gente vê aí a luz do dia em algum lugar ali em Brasília, né? Em algum lugar ali que devolveram helicóptero Devolveram mansão Estranho, né? Meio estranho também Filho de Otávio Mesquita Explica por que agrediu O negro do Borel Vixe, nem tava sabendo desse negócio aqui Colômbia surpreende e anuncia acolhimento de crianças vítimas do conflito A Tulira libera todos os deputados durante toda a semana Caramba Semana inteira Os caras já trampam uns três dias dois, três dias por semana O cara libera eles durante toda a semana Parabéns ao Brasel, né? Tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra fazer Tanta coisa pra fazer